Oi, tudo bom? Quero ver se vocês adivinham quem eu sou. Será que eu sou um noivo nervoso do casamento? Ou então apenas um garoto intelegal? Nada disso! Eu sou o grande apresentador do Círculo do Guardião dos Brinquedos! Ih, deu! Hoje vai ter circo! Vai ter sim, senhora! Não tá bem que eu já estou com a minha roupa de apresentador? Ai, que legal! Eu também quero brincar! Ah, tá bom! Então você será minha auxiliar! Tá, é, é... Mas e o que essa auxiliar precisa fazer? Ela precisa me ajudar! Eba! Sei o topo! Respeitável público! Respeitável público! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Crianças, lobos e lobas guará, sejam todos muito bem-vindos ao internacionalmente famoso, o magnífico, o grandioso Círculo do Guardião dos Brinquedos! O grandioso Círculo do Guardião dos Brinquedos! Mel, o que você está fazendo? Mel, o que você está fazendo? Respeitável público! Respeitável público! Mel, você está me atrapalhando! Eu estou te ajudando! Então para! Vamos continuar! Silêncio! Tá bom! Ai, é muito divertido brincar de circo! Hoje, teremos para vocês atrações incríveis, magia, melodia, começando com o incrível palhaço Teobal! Continuando com o maravilhoso, mágico Teobal! E aqui, na apresentação comigo! Vamos lá! Mel! E para começar, o incrível palhaço Teobal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Mel, para com isso! Mel, para com isso! Como vai, como vai, como vai? 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 É, você precisa responder! Tá, responder, né? Como vai, como vai, como vai? Eu vou bem! Muito bem! Bem, bem! Como vai, como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem, bem, bem! Como vai, como vai, como vai? Eu vou bem, muito bem, bem, bem! Que bom que eu te encontrei Eu tô com um presente incrível pra te dar Ai, um presente pra mim, epa O que que é? Deixa eu ver Ai, que linda Ah, hotel Hotel, você me molhou E agora, eu, o magnífico Teobaldo Vou fazer um incrível número de balabares com um, duas, três, oito Ah, eu preciso de uma consagração Ah, eu preciso de uma consagração Crianças e lobos O palhaço Teobaldo acaba de comer a maçã do malabarista É, mas eu aposto que agora você não tem mais nenhum truque Ah, você acha que eu não tenho mais nenhum truque? Ah, então você acha que eu não conseguiria Equilibrar o meu violãozinho no meu queixo Hã, duvidei o dó Ah, duvidei o dó Ah, duvidei o dó Poxa, hotel Você conseguiu mesmo equilibrar esse violãozinho no seu queixo Ah, duvidei o dó Ah, duvidei o dó Tem uma hora muito triste Hã? A hora da minha espetinha Ah Tchau 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 Ai Mães e senhores, meninos e meninas Lombos e lobos Guarás Termina aqui a primeira parte do grandioso circo do guardião dos brinquedos Termina aqui? Agora? Como assim o mágico Teodoro? O grande mágico Teodoro aparecerá somente no próximo episódio Ah, eu vou ter que esperar até o próximo capítulo É, você e todo mundo que estava assistindo ao grande circo Hum, tá bom, vai Então eu vou esperar E pra não perder a continuação do circo Eu vou ficar de olho no canal do guardião dos brinquedos Se você gostou da história Se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos É, não se esqueça O mágico Teodoro vai se apresentar Tchau, tchau Tchau